E aí, minha rapaziada, aí acompanha muito, segue lá no meu canal também, Isaac Matos Minha parceria, vou deixar o canal dele na descrição, se inscreve lá, ele falou que vai vir tacando Daquele jeitão, acompanha lá que é vídeo direto, direto, chama Aí rapaziada, quero agradecer o pessoal que tá chegando aí, tamo batendo quase 90 mil inscritos, meu parceiro Daquele jeitão, meu sonho é 100 mil, vai chegar aí rapaziada, ajuda mesmo, se inscreve no canal, deixa aquele like Ativa o sininho, certo? E acompanha o projetinho da moto, parceiro, vai ficar com a pretinha Aí a pretinha vai ficar zero, acompanha lá, vocês vão ver o que vai chegar no escapamento dela Chama, chama, raiz, raiz Aí rapaziada, bom dia pra nós, Isaac, manda um salve pro canal aí Bom dia, e aí vem rapaziada, bom dia, só salvinho Vamos ao 100k na YouTube, hein rapaziada Vamos ao 100k, hein rapaziada Tem que ser nesse posto, parceiro Passa no posto É isso aí rapaziada Chama que chama Estevão Milgrau É... Se inscreve no canal, família Ativa o sininho, mano, porque vai vir muito perreca agora, hein Estevão Milgrau vai voltar Fiquei parado uns dias Mas agora vou, mano Vamos ao 100k, família Então já sabe, né Só novidade Deixa o like Curte, comenta e compartilha com seus amigos E segue no Instagram, pra quem não segue Só sorteio grátis todo mês Chama Acompanha que vai ser da hora, família Estamos aqui no posto E aí Milgrau, manda um salve pra rapaziada da YouTube Salve rapaziada É isso aí, ó Deixa o seu like, curte e compartilha Vai vir muita novidade? Muita novidade Qual é o quanto, Estevão? Chama um 50 Um 30 30? É, porque já tem 30 Chama 30 gasolina comum, pai 30 gasolina comum, por favor É isso? Não, a chave, chama a chave Chama a chave aqui, meu amigo Chama a chave, José Aê, a chave Chama aí Amigão, tá aberto A chave Tá aberto, presidente Tá aberto, tá bom Então já foi Aqui já começa, rapaziada Será que tá fechado? Será que tá aberto? Tá fechadão, hein, rapaziada Acompanha, acompanha no canal Fala, minha família Tamo daquele jeitão, certo? Embarca lá Nossa, eu tô como ansioso Cê é louco, família Tô ansioso demais, demais E aí, migrão Olha só Salve, rapaziada Tamo aí, ó Primeira vez, hein Primeira vez dela E segunda vez minha Aí, migrão, filma aí Então, Estevão Calma aí Eu tenho que achar onde que é Tô com a mão na tela Você tá com a mão na tela, não tá não? Tô com a mão na tela É, rapaziada Vai acompanhando aí, hein, mano Vamos ver como que vai ser A entrega da motoca do sorteio, ó Certo? Rapaziada, agora é hora da verdade, hein Acompanha aí Muito, muito E aí, migrão Tá com medo? Não O migrão falou que tá com medo Vamos ver, vamos ver Ai, pai, para Chama, rapaziada Hora do show Hora da verdade Segunda vez com o ano Vamos ver o que vai dar Ah, moleque Chama que chama E aí, migrão Realizando sonhos Encofa o sonho também Tá bom, beleza Obrigada Bom dia Bom dia Aqui, ó 19B, tá? É no meio desse lado Tá bom, obrigado 19B É É É É É É É Tá bom, nossa, nós veio desse lado aqui, ó Vou dar uns documentos É Rapaziada, assim não vai ver o outro Ganhar Não, não vai ver o outro Não vai ver o outro É É É Mano, não vai ver o outro É É Morro Não, é É É É Tá bom É É Tira a bolsa para colocar aqui Será que está abrindo? Olá, bem-vindo à borda do Google 762 Esse aí é o MP É, é isso, rapaziada Pessoal, ó, a gente está continuando, certo? A parceira aqui, Mil Grau, está com nós Estamos na janela Eu queria ficar na janela Ele fica velho aí Não, é o pior Esse é o outro dos passados, gente Entendeu? Que da hora, hein, que da hora, hein, rapaziada, mano, que tipo, mano, vivendo um sonho, tá ligado? Ai, só o pessoal gringo, rapaziada, só o pessoal falando outras línguas, tamo como, tenso o bagulho, o bagulho tá tenso Coisa fina Aquela conferência, pra ver se tá vindo sol aqui Tudo certo, tudo certo Aê, obrigado a todos que tá torcendo aí pelo meu progresso, certo? Vou voltar voltando daquele jeito E é isso, família, só força, Zé Muita força, muita paz e vamos que vamos Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau